Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos preparar mais uma receitinha deliciosa. Se você gosta, deixa o like, se inscreve no canal e bora para a receita. Vamos começar colocando um ovo aqui na bacia. Vou colocar também seis colheres de óleo, você pode estar usando azeite também, tá? São seis colheres de sopa. Eu vou deixar os ingredientes bem certinho na descrição do vídeo, tá? E vamos colocar seis colheres de açúcar. Se você quiser menos doce, aí você coloca cinco colheres. Vou bater bem aqui essa misturinha. Vou fazer um pão de fubá bem gostoso, gente, para tomar café. A gente mistura bem assim até ficar bem clarinho, ó, tá vendo? É bem rapidinho esse pão, gente, é uma delícia. Já vou colocar 200 ml de leite. Esse leite, gente, eu dei uma leve amornada nele, tá? 200 ml. E já vou colocar o fermento químico, que é 10 gramas, ó. Coloco. E a gente mistura bem até dissolver bem o fermento aqui, tá, gente? Vamos misturar aí por uns dois minutinhos. Prontinho. Agora vamos colocar uma colherzinha bem rasinha aqui, ó, de sal. Vamos misturar. E já vou colocar um copo de 200 gramas de fubá. Vou misturar o fubá. Mistura bem. E agora eu vou colocar um copo de farinha de trigo, ó, de 200 gramas também, ó. Vamos sempre misturando aos poucos, desse jeitinho, ó. O bom dessa massa, gente, é que não precisa dissolvar. É só misturar aqui para envolver bem, desse jeitinho, tá vendo? E aqui eu já vou colocar a farinha aqui. Eu já vou medir aqui mais 200 gramas, aqui, ó. Vamos medir aqui no copo. Esse copo americano que eu tô usando, tá, gente? Aqui, ó, coloquei mais 200. Mas não vou colocar tudo, não. Vou colocar metade. Vou mexer. Sempre aos poucos. Não pode colocar muito, não, gente. Porque se passar do ponto, aí o pão fica seco. Não fica aquele pão bem fofinho. Bem gostoso. Tá vendo? Agora eu já vou colocar mais. O restante. A quantidade certinha que eu tô usando, eu vou deixar na descrição, tá? Vou deixar tudo bem certinho. Fala com o fuê, já tá difícil. Já vou pegar a espátula aqui. E vou misturar. Peguei o terceiro copo, gente. Vou colocar a metade. E vou misturar. Desse jeitinho, ó. Já tá chegando já no ponto certo, ó. A gente mistura. Desse jeitinho. Agora eu vou colocar a mão, gente. Minha mão tá limpinha. Deixa eu misturar com a mão que fica melhor aqui, ó. É só pra envolver mesmo, gente. Não precisa de ficar sovando toda a vida, não. É só pra envolver bem. Até a massa desgrudar da mão. E olha só, gente. E é assim que fica a massa, tá vendo? Olha que massa bonita. Ela fica desse jeito. Não fica grudando na mão mais, tá vendo? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar ela aqui na bacia. Nós vamos tampar. E vamos deixar aqui por 40 minutos. Essa massa crescer, gente. Tem que deixar ela crescer bem. Até dobrar de tamanho. Se aí na sua cidade estiver muito frio, deixa mais ou menos por uma hora. E olha só, gente. Já se der o tempo. Eu deixei uma hora, gente, crescendo. Olha só. Já cresceu. Agora eu vou tirar essa massa daqui, ó. Vou colocar aqui e vou, com os dedos mesmo, ó. Nós vamos tirar o ar da massa. Desse jeito aqui, ó. Vamos abrir bem essa massa aqui. Desse jeitinho aqui, ó. Vamos abrir. Eu vou fazer, gente, um pão redondo. Se vocês quiserem fazer outro pão de outro modelo, eu vou fazer redondinho mesmo. Então, depois de abrir bem a massa aqui, tirar bem o ar da massa, eu vou bolear aqui esse pão. Vamos fazer assim. Vou colocar um pouquinho de fubá aqui. Nós vamos bolear desse jeitinho, ó. Tá vendo, ó? Desse jeitinho. Vamos fazendo assim. Com a massa, desse jeitinho. Tá vendo, ó? Vai dar um pãozinho redondinho. Se vocês quiserem fazer ele compridinho, aí fica aí a seus critérios, tá? Vou colocar um pouquinho de fubá aqui. Só pra passar ele por cima mesmo. Se por baixo fica assim, tá vendo? Você vai boleando pra baixo. Desse jeitinho. Aí fica um pãozinho bonitinho, desse jeito. E vamos colocar na forma. A forma eu untei com manteiga e fubá. Vamos colocar aqui. E vamos deixar essa massa crescer de novo, gente. Até dobrar de tamanho. Mais ou menos uma hora por aí. Olha só, gente. Nosso pão. Olha o tanto que cresceu, ó. Deu uma crescida boa. Se tiver frio aí, gente. Vocês deixem crescer mais, tá? Porque com o tempo frio, né? Eu vou fazer uns cortes aqui, gente. Pra poder ficar bonitinho. E vamos levar pra assar. Forno pré-aquecido, 180 graus. Vai assar mais ou menos por 30 a 40 minutos. Bora lá? Olha só, gente. Nosso pão. Acabei de tirar do forno. Hum. Tá um cheirinho de pão assado aqui, gente. Nossa, que delícia. Vou desenformar ele. Ele tá um pouquinho quente. Vamos ver. Ó. Desenforma muito fácil, gente. Olha só que delícia. Olha aí. Olha que lindo. Olha que beleza, gente. Olha. Olha. Olha que belezura. Vou colocar aqui. Bora cortar, gente? Bora preparar o café e vamos comer essa delícia. Olha só, gente. Olha essa beleza. Hum. Ficou lindo, né? Bora cortar? Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí. Se inscreve no canal. E compartilha essa receita. Olha. Olha. A fumaça saindo, gente. Olha. Olha isso. Olha. Olha aqui, gente. Que delícia. Olha. Olha a fofora desse pão.